Olá, pessoal! Boa tarde! Mais uma vez, né? Eu quero fazer um vídeo. Um vídeo. Eu achei tão interessante ontem que eu passei numa certa loja e eu gosto de pegar aqueles panfletos. Eu acho que é panfleto que fala... informativo. Aqueles informativos que tem em cima dos balcões, né? Então, aí eu achei bem interessante que é agora de julho, né? De 2018. E uma reflexão bem legal mesmo, sabe? E eu achei interessante e eu vou ler pra vocês, tá? Que é... assim... na verdade, isso daqui não é uma reflexão, né? Reflexão é outra que eu vou ler depois. Isso daqui é uma curiosidade, sabe? Que nem todo mundo sabe e nem eu sabia, né? Mas é bem interessante, ó. Curiosidades. Por que acordamos confusos? Por quê? Isso pode acontecer quando acordamos durante a fase de sono. Rém, que leva o nome Rém, né? É... que significa rápido e movimento. Que aqui é inglês, né? E o inglês, ele é meio que... vamos ficar quietos com isso, né? Ó, Rém é a palavra que se dá. Rém. E é rápido, Ré, Movimento. Que é rápido, né? Rápido em movimento. Acho que é isso, gente. Se algum sábio no inglês aí achar que eu tô errada, me corrija. Ou... mas é isso mesmo. Ou movimento rápido do olho. Que dá na mesma, que é o Rém, né? Que é M, R, D, que é do olho, né? Apesar que acho que não tem... Ai, gente, deixa pra lá. Ó, movimento rápido do olho. Nela, acontece uma intensa atividade cerebral. Os olhos se mexem... Intensa atividade cerebral. Os olhos se mexem rapidamente, né? E ocorrem os sonhos. Gente, eu não sabia disso. Os sonhos. Se mexem... ó... Os olhos se mexem rapidamente e ocorrem os sonhos. Super legal. Aí, se despertamos no meio de um sonho ou ao final dele. Podemos sentir uma sensação de confusão. Sem saber o que é sonho e o que é realidade. Interessante, né? Eu não sabia disso. Isso leva o nome de Rém. Rápido em movimento. Ou rápido em movimento dos olhos. Movimento rápido do olho, né? Quando você acorda nas madrugadas e tem aquele... Aquele movimento rápido do olho. É onde se... Acontece uma intensa atividade cerebral, né? Os olhos se mexem rapidamente. E ocorrem os sonhos. Aí, você começa a sonhar, 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 gente. Quando sonha coisa boa, amém, né? Quando sonha coisa ruim, a gente já fica meio que preocupado, não? Mas é super legal, né? Essa curiosidade que eu não sabia, né? É... Tem muitas coisas legais, gente. Eu vou ter que desligar. Um beijo pra vocês. Super beijo. E até a próxima, tá bom? Beijos. E aí, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.